É isso aí hein rapaziada Começando mais um vídeo aí do canal E é isso manos Antes de começar o vídeo aí não esquece hein rapaziada Quem puder aí deixa o like aí E se tá chegando agora mano Tá vendo esse vídeo agora Tá chegando agora Não esquece de deixar a inscrição né mano Se inscreva aí E vamos que vamos mano Seja bem vindo ao canal Seja bem vindo aí aos vídeos E pra quem já é inscrito né mano Tamo junto carai Vocês tão ligado Que aqui a família é grande né mano E é isso Tamo que vamos Tentar pegar umas imagens da hora Nesse vídeo aqui pra vocês Esse rolê aqui tá legal No vídeo anterior A moto tava com uma calibragem muito alta mano Pneu Cê é louco Tava ruim velho A moto quicando tudo Aí mexemos na calibragem A moto ficou uma delicinha Dá aquela esquentadinha Aqui é só de boa né rapaziada Que aqui tá começando Então aqui os caras vão aquecer o pneu Os caras vão se alongar De boa Aí depois o bicho pega O 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 Tchau, tchau. 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 Caralho, os caras já sumiram, mano. Tchau. Tchau. Tá ligada. Tchau. 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 , Tchau. 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 Caralho, viado, já é louco, tio O bagulho deve ter ficado louco, mano A varetinha... Tá ligado? Então vamos Peraí, só aumentar a varetinha Não, pode... Por quê? Que boa agora, filha É? Ai, carai Carai, da hora demais, hein, mano Mas daí, se vamos no lugar, vamos Vamos, vamos fazer o vídeo